É isso aí rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo novo no canal, certo? E num vídeo aula de hoje eu vou trazer pra vocês um passo a passo de como fazer um corte do jaca, tá? Acompanha aqui, eu vou estar mostrando pra vocês hoje um corte do jaca de SP, fi, ó. Vamos começar já abaixando o cabelo do cliente, acompanha pra vocês entenderem. O primeiro passo que a gente vai tá começando a fazer aqui é limpar essa lateral do cabelo dele, ó. Eu vou tá limpando toda essa lateral do cabelo dele com o meu pente de número 1, pra tá fazendo aqui o corte do jaca, ó. E limpando de cima pra baixo, ó, com o meu pente de número 1, ó, alto, ó. Por todo o cabelo dele, ó, olha. E agora meu pente de número 1, ó. Ó. Pra quê? Tirando o volume, tá vendo aqui, ó, do cabelo dele, ó. Ó, esse volumão, ó. Ó. Olha. E agora vamos começar a marcar o nosso degradê. Agora vamos começar a marcar aqui o nosso degradê aqui, beleza? Vamos começar aqui com a nossa 0 baixa por todo o cabelo dele, ó. A gente vai limpando toda essa lateral do cabelo do nosso cliente, o máximo que eu posso, ó. Ó, vou limpando, sempre passando meu pente de número 1, minha máquina na 0. E depois essa parte de baixo aqui eu vou fazer uma marcação com a navalha, ó. Próximo passo aqui, vamos começar a trabalhar com a nossa 0 alta por todo o cabelo dele, ó. Vou criando uma marcação, como vocês podem ver. E agora a gente vai trabalhar nessa linha da marcação do pente 1,5, ó. Se liga só como vai ser. Como eu já trabalhei com o meu pente 1 aqui, né, eu vou só passar 1,5. Vai que tem algum volume de cabelo, alguma coisa pra tirar, ó. Tá vendo, ó. De baixo pra cima mesmo, ó. Ó. Bem fechado mesmo. Marquei. Próximo passo, 0 alto. De novo. E vou tirando a marcação da 0 baixa com a 0 alta aqui agora, ó. Com a 0 intermediária, ó. Tá vendo? Coloquei na 0 intermediária. E vamos tirando essa marquinha aqui agora, ó. Agora o que eu vou fazendo? Eu vou por todo o cabelo dele, tirando essas marcações, ó. 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 Por todo o cabelo dele, a gente vai seguindo, penteando pra baixo, como vocês podem ver. E disfarçando o máximo que eu posso, ó. 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 Agora o que a gente vai começar a fazer? A gente vai começar a trabalhar com o nosso pente 1, ó. Troquei até de máquina aqui, já tava no jeito. Vou começar a trabalhar com o meu pente 1 alto. Por todo o cabelo dele, ó. Ó. E pente 1 intermediária, ó. 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 E aí, o que a gente vai fazer? Sempre trabalhar com o movimento em C, ó. Com esse movimento, aonde eu jogo a máquina pra fora. Ó. Pra quê? Pra mim poder eliminar todas as marcações do cabelo dele, ó. Ó. E aí, vamos dando sequência por todo o cabelo dele até finalizar, ó. Ó. Olha. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir com o nosso pente 1 meio. E agora, pessoal, eu vou com o meu pente 1 aqui, tá? Porque não vai sair todas as marcações, como vocês podem ver. E vou trabalhando com o movimento em C, ó. Ó. Por todo o cabelo dele, ó. A ideia é eliminar essas marcações, ó. Lógico que eu não vou trabalhar só com pente 1 meio, porque não vai sair todas as marcações, ó. E eu vou mostrar pra você como você vai eliminar essas marcações, ó. Pente meio intermediário agora. E vamos seguindo por todo o cabelo, beleza? Agora, pessoal, o que a gente vai começar a fazer? O nosso acabamento aqui agora, ó. Vou penteando pra baixo e vou deixar esse acabamento o mais perfeito possível. Agora, pessoal, vamos começar a trabalhar nessa região aqui, ó. Pra gente poder trabalhar com a nossa navalha, beleza? Trabalhei com a máquina ao contrário. E agora, de baixo pra cima. Tirando aqui a própria marcação da nossa máquina, ó. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos diletar agora o cabelo do nosso cliente aqui. E limpar esse acabamento, ó. Então, rapaziada, esse é o nosso corte finalizado, tá? Fiz o pezinho já do cabelo dele aqui. Fiz um cortezinho do jaca diferenciado. Espero que vocês tenham curtido. Vou ficando por aqui. E lembrando que eu tô fazendo um sorteio desse kit de máquina da UAU. Se você tiver interesse em participar desse kit de máquina da UAU, pagando apenas R$0,49 pra estar concorrendo a um kit que vale mais de R$3.000,00, clica aqui no primeiro link, tá na descrição. Cai pra dentro. E eu te espero lá pra você poder garantir um kit desse. Lembrando que o sorteio vai ser dia 30 de dezembro de 2022. Então, clica aí agora, cai pra dentro. E é nóis. Agora acompanha o corte aí até o final. E é nóis, hein? Pô! E é nóis. 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 O que é isso?